Então, aqui como vocês podem ver, nós já colocamos a YSUS no lugar, os dois buffers, nós já trocamos o CI do buffer, tá? O CIzinho estava queimado, a gente já trocou, colocamos ele no lugar, colocamos o dissipador em cima do CI. Está funcionando já a TV, mas aí vamos montar, né? Para a gente dar os retoques finais, tipo ajuste VS, VA, vamos ajustar novamente, ver se está com a imagem perfeita, se está algum chuviscado na tela, mas aqui essa parte aqui de montagem e conceito das placas YSUS e buffer, que é o up-down, está pronto, ok? Então, essa TV, vocês viram que estava aquela mancha vermelha aqui no meio, né? Onde eu falei que poderia ser YSUS ou buffer, tá? Aqui nós já fizemos o conceito, vocês já acompanharam o conceito da Y, o conceito das buffer, e agora nós vamos ligar para ver, ok? Por quê? Muitos técnicos vêm aqui na minha loja para comprar placas de fonte, por quê? Ela arma os relés, como vocês, depois vocês podem ouvir no áudio, que é, depois que ela arma o relé, dá um tempinho, ela desliga o relé. Só que eu mostrei como é que é que vocês identificam o erro quando dá o defeito. Agora aqui, que ela está pronta, vocês viram, a passo a passo, como é que se faz o conceito, né? Dos buffer e da placa Y, certo? Agora vamos ligar ela e vamos ver como é que está a imagem, ok? Esse TV tem uma imagem muito bonita, né? Vamos esperar, ok, tá? Então, aqui nós temos o funcionamento, só que ela aqui, como veio assim do cliente, nós não, né? Deixa eu desbloquear, tá? Então, aqui temos a imagem, está perfeita, ok? A imagem, né, está legalzinha. Essa TV não é uma TV que tem o DTV, ela não tem conversor digital, mas tem entrada HDMI. Se eu colocar um conversor digital na entrada HDMI, aí ela vai ficar, um sinal digital entrando nela, ela vai ficar uma imagem muito mais bonita do que uma TV atual. Porque essa TV aqui é muito legal, essa TV aqui, né? Além dela ter o Ambilight, que ainda nós não colocamos, mas a gente já levantamos ela aqui para ver como é que está a tela, né? Vocês podem ver que não tem nenhum churricinho vermelhinho, pontilhado vermelho. A imagem está perfeita, tá? Então, mais uma vez, essa TV aqui dificilmente queima a fonte, né? Mas o técnico, ele achando que é a fonte, ele vai mexer na fonte, aí passa a ser fonte, tá? De cada 10 que venham comprar essa fonte, eu não vendo para nenhum. Porque não é fonte, eu não vendo que a pessoa depois não voltar aqui, tá? Então, essa aqui, como eu falei para vocês, não era fonte, não foi fonte, né? E agora vocês estão vendo o resultado do trabalho do conceito da placa, das duas placas, né? A Buffer, superior e inferior, mais a placa é de Fronsus. Então, vocês viram que é possível fazer o conceito, é possível trocar o 6 em 1 do Buffer, SN755567, né? Ou 68, ou 70, que são os modelos que tem no mercado, mas eu troquei para o que estava, que era o final 67, e vocês viram que é possível trocar e é possível fazer o conceito dela, tá? Então, continuando o reparo da TV de plasma, essa daqui é um plasma da TV Philips, essa aqui é uma TV Philips Plasma 42PF7321. Esse plasma aqui é igual da 42PF9630, que é ambilight, só que essa daqui é a versão mais enxuta, né? Mais simples, essa aqui não tem ambilight, mas a fonte é igual, a placa YSUS e Buff é igual, a placa ZSUS é igual. O que muda aqui é a placa de vídeo, né? E que ela não tem ambilight. Nessa daqui, nós vamos mostrar para vocês aquele defeitinho que o técnico acha que é fonte, tá? Então, nós vamos ligar ela e vocês vão prestar atenção nesse ponto aqui, ó, que vai acender um LED aqui e depois esse LED vai ficar meio maluco e ele vai falar alguma coisa para a gente, ok? Então, eu vou ligar aqui e nós vamos acompanhar isso aí, tá? Isso aqui é muito importante, esse defeito aqui, ó, nós ligamos, ela armou os dois relés e desligou, né? Aqui na câmera deve estar saindo o barulhinho dos relés, aí eu vou ligar agora, ligou, os dois LEDs da fonte acendeu e aqui, ó, presta atenção nesse LED aqui, ó, onde tá, aqui, ó, piscou e agora ele vai me falar o defeito, ó, um, dois, três. Ele vai retornar de novo, ó, um, dois, três. Um, dois, três. Então, esse aqui, o micro, tá, né, tá me falando que eu tenho o erro 3, tá? Erro 3, no manual dessa TV aqui, tá dizendo que é fonte, ok? Só que, né, se eu olhar assim, eu vou achar que realmente é fonte, ok? Só que eu vou retirar, eu vou desligar da tomada e eu vou soltar esse cabo aqui, ó, que é a alimentação do VCC e o VA da tela. Vou retirar esse outro cabo aqui, ó, que é a alimentação de VS, VA e VSC e o VS Scan, que vem pra placa YSUS. Então, eu desliguei, né, essa parte da tela aqui. Eu desliguei os buffers inferiores, né, que são a parte de baixo da tela, onde tem vários buffers. Eu tirei a alimentação da placa YSUS e eu só deixei sua alimentação da placa ZSUS, porque a ZSUS não tá com problema, tá? Vou ligar novamente. Agora vocês vão ver o que é que vai acontecer. Ligou, desligou e eu vou ligar novamente, ó. Vamos prestar atenção aqui agora no LED aqui, ó, onde nós estávamos antes. E agora ele ligou. Estão vendo aqui, ó, ele tá aceso. Isso significa aqui que eu já encontrei o defeito, né, minha placa YSUS, meus buffers estão queimados, né? Não é a minha fonte, como o manual sugere. Mas por que o manual sugere que três fiscadas é fonte? Porque realmente, né, com a placa Y em curto, ele vai matar a minha fonte. Então, esse aqui fica em curto, que é o VS, que é 207 volts, que vai de 189 a 207 volts. Essa daqui tá em curto. Lógico, né, se ele tá em curto, a minha fonte vai desarmar por excesso de corrente, né? Ela vai dar uma corrente muito alta, porque tá em curta a placa, e aí ela desliga e ela vai falar que é fonte. Mas eu já arranquei aqui a alimentação da YSUS, ó, e ela funcionou. Então, é... não é a fonte, ok? Outro defeito que dá também nessas TVs na linha 73, da PF73, seja 7320, 7321, é que a minha placa de áudio, ela só funciona se eu tiver o áudio funcionando, porque é um amplificador de corrente, tá? Mas ele precisa, ele está sempre com uma tensão circulante nos alto-falantes. Se faltar essa tensão, também ela desliga, ok? Então, aqui vocês estão vendo uma dica de como identificar defeito nessa TV aqui, que é a 7320 ou 7321, ou ainda a 9630.